Fala meu povo abençoado! Fazendo um vídeo aqui pra vocês em cima do morro! Em cima do morro! Olha lá que da hora! Aqui pessoal é o Parque Santos Dumont! Parque Santos Dumont fazendo... Faz tempo que eu não faço um vídeo curar essas bandas! Então eu vou levar vocês até o Jardim São João! Ou um pouquinho mais pra frente, vamos ver aí o que eu vou falar! O que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Pessoal, se inscreva no canal Zé Lito Até o Infinito! Deixe seu like, compartilhe aí com seus parentes e amigos, beleza? Vamos fazer o Zé Lito chegar até o infinito! Então o que eu tenho pra falar hoje é que exatamente agora é 15h30! Deixando o último paciente, estou sem almoçar! Temperatura está 28 graus! E vamos nós! O elevador quebrou! Tive que descer o paciente manualmente! Mas deu certo! Agora só... Ver o que o técnico vai fazer, né? Porque eu já fiz o meu diagnóstico sem chance, não tem conceito! Porque quando tem conceito eu mesmo faço, mas aquilo ali é a peça! Então tem que pedir peça no fabricante e enfim, né? Mas como o Zé Lito não pode parar, já peguei serviço pra amanhã! Peguei paciente que é cadeirante, mas que pode ficar de pé e nós sobemos pela lateral! Qualquer coisinha pega mais um companheiro aí, um pega nas rodas traseiras, outro na roda dianteira, da vã não, da cadeira de rodas, né? Então estamos descendo aqui a estrada do Sabão, ainda no Parque Santos Dumont. Terminando aqui o Parque Santos Dumont, nós já vai entrar ali na divisa do Ceróide, o Cidade Ceróide e o Jardim São João. E quem é do Jardim São João, deixa um comentário lá, quem conhece o Santos Dumont, não que inventou o avião, o bairro. Apesar que eu estou sem almoçar, até que eu estou forte, ainda fazendo gracinha, amostradinha, hein? Sem sinalização aqui, ô meu Deus, ô morro doido! Fazer um trabalho, o carro quebra, a primeira coisa que você tem que fazer é triângulo, fones de segurança, pra quem está trocando um pneu, é bom, tem isso aí. Então, aqui pessoal, já estamos na divisa do Santos Dumont, São João. Tem, tem outro bairrozinho aqui, tem outro nome, tem, eu esqueci o nome. Pra trás está o Bananal, caramba, agora me fugiu da memória. Tem outro bairro aqui dentro do Jardim São João, entre o São João e o Leniz ali, tem outro nome. Já me falaram isso aí. O Guarulhos é assim, como eu sempre falo, quem está me seguindo, quem viu aí, eu já comentei que no Pimentas, na região do Pimentas, são mais de 40 bairros. Só que o pessoal fala o bairro, não conhece, mas aí fala, ah, Pimentas, aí eu falo, ah, sei onde que é. Porque a referência é o Pimentas. Pimentas é um bairro muito grande, juntando com seus vizinhos, né? Bom, agora aqui, Jardim São João, aqui pra baixo aqui é Seródeo, pra direita do vídeo aqui. Às vezes pega o paciente aí com a ficha Jardim São João. Outro, às vezes na mesma rua, na rua de baixo, Cidade Seródeo. Não dá pra entender, mas entendemos, né? Pessoal, rumo a 14 mil inscritos. E lembrando, pessoal, lembrando aí, que tem muitos que falam que eu já estou recebendo do YouTube. Eu não estou recebendo nada, pessoal. Não recebi nada. Estou ganhando sim, já estou ganhando do YouTube, mas não recebi nada ainda. Porque quem tem canal aí sabe que tem uma meta lá de pagamento mínimo, né? Então não adianta eu falar, ah, já eu estou recebendo. Não estou recebendo. Aí tem gente que fala, ah, Zé Lito já está tendo pagamento do YouTube. Eu não estou tendo pagamento. Cai lá, todos os dias, centavos de dólar, né? Como o YouTube paga em dólar. Aí tem nove centavos de dólar caindo, mas não fiz nenhum saque. Beleza? E pra vocês aí, se quiserem ajudar o canal, eu tenho um monte de projetos em mente pra fazer. Quer dizer, é um projeto só, mas exige muitas coisas. Aparelhagem aqui pra dar uma imagem melhor. Já tenho em terra. Tenho o drone que já está tendo uma imagem lindíssima, mas ainda não fiz trabalho com ele, né? Ainda não chegou o dia, não tem um trabalho assim pra me fazer e mostrar, né? Com o drone, né? Mas eu quis já ter ele pra ir treinando. E o que eu quero dizer é isso. Seja membro do canal. Logo, logo eu já estarei fazendo aí sorteio pra membros. Membro aí, vocês vão mandar uma mensagem ou quando eu estiver numa live, ser identificado mais rápido. Porque tem uns selinhos, né? Tem uns selinhos de membro. E participa de sorteios, que eu vou fazer sorteios. Pode ser camiseta, camiseta e falar na camiseta. Eu tenho um encomendo de camiseta e lembrei agora, porque falei, né? Do canal. Então, pessoal, esse daqui é o Jardim São João, pra quem não conhece. E pra aqueles que conhecem, também é o Jardim São João. Essa aqui é a Rua Rirachuelo. Que é a avenida, né? E essa avenida da Rua da Feira. Aqui, alguém conhece a Rua da Feira? Aqui, ó, o semáforo. Subindo ali a avenida Riachuelo, onde tá subindo o carro. E aqueles carros lá da frente, ali, onde tá descendo o ciclista. Eu corto meu pescoço e não digo que nome que é. Eu passo na rua, eu vou... Ó, pessoal, eu vou em qualquer lugar do bairro de Guarulhos, da cidade de Guarulhos, sem GPS. Agora, pergunta nome de rua. Pensa como eu sou difícil de decorar nome da rua. Eu sou difícil demais. Então, essa daqui é Juarez. Eu nunca lembro que essa aqui é Juarez Tavora. Ou é Tavora. Ou é Tavares. É isso aí. Aqui é a Rua da Feira. Do Jardim São João. Feira da quinta-feira aqui. Ninguém passa. E a feira aqui é boa, hein? Então, aqui, ó. Nós vamos rumo ao Jardim Jade. Vamos passar pelo Jardim Jade. Primeiro, ali em cima, nós saímos na Estrada do Nazaré. Fiz um carreiro aqui com a Gasparzinha. Final de semana aí. Lá em Nazaré Paulista. Aqui, ó. Estrada do Nazaré. Aí nós, nós, eu e vocês aí, né? Vamos pegar um trechinho da Estrada do Nazaré. Entra ali. Vamos, Jardim Jade. Depois, Santa Terezinha. Aí depois vamos surpindo aí. Santos Pertique. Jarin Rana. Passa um pouco de Soberano. Depois, lá no Parque das Andorinhas. Jardim das Andorinhas. Lavras. Centenário. E por aí vai. E depois, Ponte Alta. Eita que é, bairro que só a beleza. E uma coisa que eu ia comentar esses dias que eu estava fazendo. Eu pensei em fazer o vídeo, mas como eu não tinha certeza do que que era, eu não vi. Eu passei aqui um pouco mais na frente ali. Um monte de gente na calçada olhando para cima de uma árvore. No pé de eucalipto alto que tem. Nós não vamos por lá não. Vamos descer aqui. Mas, eu pensei em fazer o vídeo. Aí não fiz. Depois, retornei o paciente. Tevei outro paciente na clínica. Quando eu voltei finalzinho da tarde, aí estava o corpo no chão. Vocês acreditam que o cara subiu no pé de eucalipto? A muito alto. Mais ou menos uns 25 metros que ele subiu. Amarrou a corda e se jogou de lá. Acorda no pescoço. E o que aconteceu? Morreu. Já era. Escafeteu. Está aqui o Jardim Jare. E lá na frente é o aeroporto. Vamos ver se vai subir algum avião para ficar registrado. Olha, falei. Pegou um pouquinho dele ali. Dá gol. Todo vídeo meu tem que ter um avião. Nota aí, gente. Então, pessoal. Eu vou finalizar isso por aqui para não ficar muito longo. E é só para falar para vocês. Está aí o meu dia. O que eu faço. Muitos inscritos estão chegando aí e não sabem o que eu faço. Que é transportar pacientes da residência para os hospitais e dos hospitais para a residência. Então, agora fica sabendo, né? E logo, logo vai chegar 14 mil ou 15 mil e fazer uma live. E agradecimento para todos. Vem muita gente do short. Pessoal do short, venham para os vídeos também, pessoal. Não paga nada. Short. E aí, hoje eu não tive tempo para colocar nenhum. E é isso aí. Vamos terminar aqui no Jardim Jardim. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E Zé Lito até o infinito. Valeu! E aí, hoje eu não tive tempo para colocar nenhum.